Olá, eu sou o Johnny Tartari e estou aqui mais uma vez fazendo esses vídeos maravilhosos para o Instagram aqui da Wine Brands e hoje eu tenho uma pérola aqui na minha mão e dando continuidade a essa comemoração da semana do Malbec, do dia do Malbec, estendendo para uma semana do Malbec, olha o que veio parar aqui na minha mão, o Norton Malbec 74. E eu vou ter a honra agora de abrir essa garrafa e eu vou tentar utilizar o saca-rolha de duas lâminas, é um saca-rolha assim, que a gente utiliza muito para vinho um pouco mais envelhecido e caso aconteça algum desastre, a rolha começa a quebrar e eu vou usar o saca-rolha tradicional para tentar tirar. Então vamos abrir aqui a nossa garrafinha do Malbec 74 da Norton, deixa eu ver se consigo abri-la bonitinha aqui. e olha só como é que ela está aqui, a garrafa não tem rota, não tem nada, deixa eu botar esse papel aqui. Eu vou pegar o meu guardanapinho para limpar um pouquinho aqui em cima só, deixar bem limpinha essa parte de onde a gente vai tirar o vinho e servir aí a taça. Acho que a rolha está em uma ótima condição, vamos lá, não vou fazer mesmo com o saca-rolha de duas lâminas. Então, Norton, todo mundo conhece, uma belíssima vinícola da Argentina, lá de Mendoza, está localizada lá em Alejandecujo, existem, produzem vários vinhos, vinhos interessantíssimos, não só de uva Malbec. O Malbec é o grande exemplar da Argentina e fazendo toda a festa ao redor dessa variedade durante essa semana. Opa, aqui está ok, vamos ver aqui agora a parte de trás. Acho que foi ok também. Vamos ver se eu consigo, bonitinho, colocar esse saca-rolha. Ainda aos pouquinhos, meio durinho aqui, meio durinho de fazer muita força para descer isso aqui. Deixa eu ver se abre, vai rodar, vamos lá. Ok. Maravilha, está vindo a rolha, olha. Sei na hora. Agora sim. Agora parece que está em um ótimo estado. Apesar de não ser velhinha, ela está em um ótimo estado. Saiu inteirinha. Ó, bem velhinha. Aparentemente não tem nada de buchoné. Deixa eu tentar limpar um pouquinho aqui. Vamos fazer o teste agora, bem devagarzinho. Uma cor que eu acho que está perfeita. Deixa eu ver. Nossa, gente, a cor está perfeita. Vê se consegue pegar a cor aqui, por favor. Por cima, assim, talvez a gente consiga mostrar a cor. Tem uns pedacinhos de rolha aqui. Caiu, infelizmente, um pedacinho de rolha aqui. Mas a cor está impecável, assim. Para um vinho tinto, bem alaranjado aqui, bem alaranjado no finalzinho, onde termina a cor do vinho. Aqui na unha, que a gente costuma dizer, onde a gente vê os reflexos, que está bem rubi e bem alaranjado, bem concentrado no meio e alaranjado no final, que já mostra bem a evolução desse vinho. Então, é um vinho 74, né? Primeiro nariz, o vinho, assim, está limpo. Não tem nenhum problema, nenhum defeito, não tem rolha, não tem nada, assim, de longe, nada, nada, nada de oxidação. Tem todo aquele aroma de vinho bastante antigo, de que está fechado numa garraça há muito tempo. É uma maravilhosa surpresa. Eu penso que esse é um vinho que mostra, assim, uma escola bem antiga de como se fazia o vinho em Mendoza, vinho na Argentina, naquela época, nos anos 70, mais ou menos. Ele é um vinho bastante austero. Não é aquele vinho, eu estou sentindo ainda muita acidez, quer dizer, um vinho que está bastante vivo. Não é um vinho que é muito voltado só para a parte de fruta, como a gente está habituado a beber um Malbec hoje. Muita fruta, muita geleia, muito, quase adocicado, né? De tanta fruta que tem. Esse é um vinho bastante sério, com excelente acidez. Taninos ainda muito fininhos, que bem no finalzinho do gole aparece. Agora, a parte gustativa, o sabor que esse vinho tem, é de um grande vinho. Me fez lembrar, assim, logo de cara, as primeiras sensações, assim, de beber um Bordeaux. Óbvio que Bordeaux, teoricamente, tem mais proporção de Cabernet Sauvignon, mas aqui toca essa cara de vinho bastante envelhecido, provavelmente com bastante tempo de barrica, que o aroma do Carvalho, da barrica, aparece ainda com bastante intensidade na parte gustativa. É uma grata surpresa. Estou muito contente, assim, de ter aberto essa garrafa. Uma grande surpresa. Um grande, grande vinho. Belíssimo vinho. Agora, assim como todo vinho muito envelhecido, a vida dele depois de aberto, pode ser, provavelmente, muito curta. Então, é um tipo de vinho que eu não vou decantar, não vou passar por uma jarra, não vou passar por nenhum decanter. Vou fazer o serviço mesmo a partir da garrafa. E eu penso que a gente vai ter um belíssimo fim de tarde, comecinho de noite, degustando esse sensacional Norton Malbec. que é um dos primeiros que eles produziram lá em Mendoza, da safra de 1974. O vinho está fantástico. É uma grande surpresa. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.